O amor de Deus por cada um dos seus filhos continuava crescendo cada vez mais. Parecia que não havia limite. Ele pousou os seus olhos naquelas pequenas e frágeis criaturas, como se não houvesse no universo criatura mais importante que elas. E conforme o amor do Pai pelos seus filhos crescia, crescia também a inveja que o anjo Lúcio sentia por eles. Tudo o que é meu é de vocês. Tudo? Tudo, papai? Sim. Tudo o que criei é para vocês e para seus filhos, que também serão meus filhos. E quando formos muitos, muitíssimos, o senhor amará a todos, papai? Não. Eu não amo a todos. Eu amo um a um. Papai, quanto o senhor nos ama? Outra vez? Eu já disse isso muitas vezes. Não importa. Diga de novo. Não. Eu digo. Vos amo mais do que as nuvens, que o céu e que os anjos. Vos amo mais que as montanhas e a terra. Vos amo mais que as plantas e os animais. Vos amo mais que tudo que existe e que existirá. Não cabe em vossas cabecinhas o quanto vos amo. Deus Pai dotou seus filhos com inteligência para conhecer as leis que ele colocou na sua criação. Nenhuma criatura tinha a capacidade de violar essas leis. Mas tanto seus filhos quanto os anjos, Deus criou com livre arbítrio. Ele os ensinou a distinguir em seus corações entre o bem e o mal. Se escolhessem o bem, seriam felizes. Mas se escolhessem o mal, seriam como uma árvore que renega suas raízes. Conheceriam a tristeza, o desespero, a morte. Sem que os filhos de Deus suspeitassem, o anjo Lúcifer, criado para serví-los, rejeitou a vontade de Deus e quis destruí-los. Seu ataque estava disfarçado de amor, de beleza e de liberdade. Olá, o que está comendo? Uma delícia dos deuses. Mas o papai disse... O papai disse que você é livre. Não foi isso que disse? Se você gosta de obedecer, não coma. Não! Minha filha, por favor! Por favor, filhos, confiem em mim! Filhos, esperem! Por favor, filhos meus! Com todo respeito, chefe. Mas não era uma maçã o fruto proibido? Com todo respeito, JM, você não está entendendo nada. O que importa se era uma maçã ou um pêssego? Isto não é um documentário sobre árvores frutíferas, não entende? Pare de assistir a este filme como um espectador. Você e eu somos os protagonistas. Meus filhos, não se escondam de mim. Não tenham medo. Eu sou o pai de vocês. Meu senhor. O senhor disse que... Aqueles que desobedecessem, conheceriam a morte. Eles o traíram. São fracos, farão isso de novo. Não sofra, meu senhor. Eu me encarregarei deles. Quando parecia que a ira de Deus cairia implacável sobre seus filhos rebeldes, o inesperado aconteceu. Sua criatura ingrata e soberba! Quer que eu destrua aqueles que pedi que você amasse e servisse? Eles são meus filhos! E agora em diante, não se chamará mais Lúcifer, porque preferiu a escuridão à luz que te dei. Terá agora o nome de Satanás, adversário. Eu odeio! Onde está o seu poder? Eu só vejo fraqueza. Olhem para ele, é incapaz de controlar os próprios filhos. Veremos quem é mais forte. Acabe comigo agora. Porque se não o fizer, eu acabarei com seus filhos. Eu partirei seu coração mole várias e várias vezes. Farei com que se esqueçam do senhor. Os gritos de dor dos seus filhos chegarão até os seus ouvidos. Senhor, acabe com ele. Não. Será a mais humilde das minhas filhas. A que com os pés descalços esmagará essa cabeça soberba. Deixe que vá. Cometeu um erro. Seu deusinho. A que com os pés descalços esmagará essa cabeça soberba. Naquele dia, teve início uma guerra silenciosa que continua até hoje. Ambos tentam nos reconquistar, enquanto nós escapamos o mais rápido possível. Satanás nos persegue escondido na escuridão. E Deus nos manda mensageiros para chamar nossa atenção e pedir que voltemos a ele. Meu senhor, seus filhos se recusam a ouvi-lo. Satanás tinha razão. Seus filhos são traiçoeiros. Não peço que o senhor os destrua, mas tire-lhes a liberdade. Para que me obedeçam, como o resto do universo já me obedece? Não quero que meus filhos obedeçam leis. Quero que amem. Ou me colocar a serviço deles. Como? Se não acreditarem nas minhas palavras, acreditarão nas minhas ações. Senhor, sua criação está diante deles, mas eles não querem ver. Mas a criação não pode ensiná-los a amar. Quem os ensinará a perdoar e pedir perdão? A água? O sol? Quem pode ensiná-los a servir uns aos outros? As árvores? As montanhas? Minha palavra se fará carne da sua carne. Crescerei dentro de um ventre de mulher, como eles. Renunciarei a todos os privilégios. Vou ensiná-los a amar incondicionalmente. Deixarei que me tomem em suas mãos. Me submeterei à vontade deles. Verão que o amor não é uma imposição. Serei seu servo. E mais ainda, serei seu alimento. O mais simples dos alimentos. Para que o mundo todo possa vir a mim. Jesus, como posso eu falar com Deus se não o vejo? É muito fácil. Basta dizer... Papai, Pai nosso que estás no céu, quem quiser ser o primeiro, será o último. Quem quiser ser o maior, será o menor. Sirvam uns aos outros. Não temam aquele que pode matar seu corpo. Temam aquele que pode matar sua alma. Perdoe-os. Oh, pai, perdoe-os. Porque não sabem o que fazem Filho Aqui está sua mãe Mãe Aqui está seu filho Aqui está sua mãe Aqui está sua mãe Aqui está sua mãe